Eu sei que se for desistindo, eu sei que tu fica feliz Porque eu sempre quis um amor assim Eu vou te levar pra casa, te provar dormir na cama cara Te vestindo um baby doll da zara Não se preocupar com nada, relaxar bebendo a limonada Te foda na pia ou na escada Eu não lembro quem é você, só lembro da sua julienne Brilho na minha corrente rosé E cê me chama de bebê, cê é minha mesmo sem saber Sua mãe já quis me conhecer Te busco na sua rua, bebendo Royal Salud Perdido em uma canda, só tem uma banda do que pode me levar pro sul Se joga, vê, se levanta, deixa bater Sente a energia do som, fuma do bag do bom Rugar o que chama no dom, teto que faz a função Joguei Chanel na bu, gosta de fuder o som de déjà vu Bebe a hit one in love, I fuck you Tenho um sentimento bom, sem flores e chandão E se tu me perguntar pra onde eu vou, eu vou te dizer pro mesmo lugar que tu for E te amo minha mãe, eu disse pra senhora que teriam milhões Que tentariam me derrubar, tirar meu pódio, na força do ódio Mas o Deus é pai, eu sou fiel, se você quer tem esse papel Minha Rampuzela, cachorro tipo o hotel Mas se ela sorriu, eu sou rei, ela é minha, não é de você Paralisa, o gol vai chegar, roupa da brisa Bichão nos kit, não economiza Oficializa, tem as que me ame, as que cobiça Vida de artista Várias ricas com sede ao meu redor Depois que eu tirei água do pó Com muito suor, eu cada vez maior Cada vez melhor Trinta mil de fish na jaqueta da Dior Dentro da jacuzzi, pelambuza por si Não para não, coloco de mana baby Me mama borrando o batom Cê bota cara e o coração, não Eu lucro em dose, quem diria A nós de novo em ação Vou dar mais um trago que alivia Tenho um sentimento bom Trouxe badizish and on Pétim, pode ter certeza de hit Mó gratidão pelo fish Deixa bater Sente a energia do som Fumando um beck do bom Ruga o que chama no